Este ano aconteceu a 20ª edição do Capital Moto Week, o terceiro maior encontro de motociclistas do mundo e o maior da América Latina. Em 2023, ele foi realizado entre os dias 20 e 29 de julho e, segundo os organizadores, viu passar pelos seus portões nada menos que 846 mil pessoas, o maior número de visitantes da história do Capital Moto Week, que puderam acompanhar mais de 100 shows e sua programação. A revista Moto Adventure é a parceira oficial de mídia do evento e esteve por lá entre os dias 20 e 23 e acompanhou de perto pelo segundo ano consecutivo como este evento é incrível. Se liga aí! Imperdível! O Capital Moto Week deve ser visitado por todo motociclista pelo menos uma vez na vida, pois só indo até lá para entender o que é. A reportagem completa sobre tudo o que rolou por lá está em nossa edição 273, de agosto de 2023, e você pode acessá-la gratuitamente clicando no link na descrição deste vídeo. Curta aí um pouco mais essa festa e ano que vem a gente se vê de novo por lá. Moto Adventure, a revista dos melhores motociclistas. Let's go together! Over there! ... ... ... ... ... E aí